Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trança que foi sugestão da Kelly Silva lá pelo Facebook. É uma trança com fita, aqui eu fiz a tiara. Prendi uma fita de cabelo, dei um nozinho numa mecha de cabelo com a própria ponta da fita. Da curva da sobrancelha, vou repartir em duas mechas, eu vou pegar a fita e passar por cima da mecha, dar uma voltinha na mecha, ó, vou passar por cima, dei uma volta e reservo a mecha lá na frente. Essa outra mecha que eu peguei do lado direito, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu passo por cima a fita, dou a volta inteira e saio aqui novamente, no mesmo lugar e jogo para o lado oposto a mecha. As mechas que eu pego do lado direito, elas vão ser reservadas do lado esquerdo e vice-versa. Agora, pego a mecha do lado esquerdo, passo a fita por cima, dou uma volta completa e reservo a mecha do lado direito. Sempre segurando a fita e sempre deixando ela bem... as mechas mechas bem juntinhas que fica muito mais bonito. Aqui eu já reservei três mechas de um lado, duas mechas de outro. Então, o lado que tem... eu posso fazer quatro e três, três e dois tantufas. O lado que tem mais mechas, no caso aqui são três, eu vou pegar de cima a primeira, vou passar por baixo das duas seguintes. agora eu vou embutir cabelo, vou juntar cabelo com essa mecha que veio lá de cima e continua o resto do processo igual. Dou uma voltinha com a fita e jogo ela lá pro outro lado. Vou dar a voltinha aqui com a fita e ela ficou lá do outro lado. Agora, o lado de lá ficou com três e o de cá com duas. Não esquecer de sempre segurar essa fita pra ela não soltar. Aqui eu terminei de embutir. Então, eu vou começar a soltar essas mechas com cuidado pra deixá-las bem larguinhas. E apertando embaixo, segurando a fita. Agora que eu já soltei as mechinhas, eu vou continuar a trança sem embutir porque acabou o cabelo. Então, eu pego... eu faço a mesma coisa. O lado que tem mais, aqui nesse caso, três mechas do lado de cá, eu vou passar atrás das outras duas, dou a voltinha com a fita pela frente, volta completa, venho pro mesmo lugar e a mecha vai pro lado oposto. Hora de mandar beijo? Cristiana Oliveira e Aline Amaral, elas são ali da região de Sorocaba. Um beijo pra Sorocaba e região, Serquilho, Tatuí, Sorocaba, Boituva, todo mundo lá. Super beijo pras meninas, suas lindas, que compartilham um monte de vídeo aí no canal e no Face. Muito obrigada, tá? E você também, se você gostou, compartilha o vídeo. Dê um joinha aqui embaixo, clique no like. Essa fita, eu estou passando por cima. Se você vier com a fita por baixo da mecha, o efeito é outro. Ela vai ficar um pouco mais escondida. A finalização com um elástico de silicone e um adorno da sua preferência e aproveitar os elogios. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti